Então YouTube, esse aqui é a continuação daquele vídeo bosta mesmo assim, muito bosta, uma porcaria aquele vídeo Sim, foi uma porcaria, mas Albino, por que você carregou no YouTube? Porque o canal é meu, e eu que sei o que eu faço com ele Então pessoal, eu sou o Albino Ibi, esse é o meu canal Não, assim, sejam todos bem-vindos ao canal, na imposta da internet, onde você não aprende nada Mas você continua desse lado, sabe por que? Porque você gosta de não aprender nada Eu sou Albino, ah, Albino, será que você vai continuar a falar sobre aquelas coisas que falou no vídeo passado? É que doeram me tanto, não, não vou, para entender, não vou E o que que você vai falar agora? Acho que tá no título, mano É que, eu vou ser sincero Eu vou ser mesmo assim, bem sincero Os meus vídeos são aleatórios, eu primeiro gravo e depois coloco, depois procuro um título qualquer, não entende? Mano, eu não sei quem anda assistir meus vídeos Não, vamos para os comerciais Minhas redes sociais estão aqui embaixo Meu WhatsApp está aqui embaixo, quer conversar comigo? Quer se inteirar mais um pouco comigo? Se sentir sozinho? Ah, eu também me sinto sozinho Então, meu WhatsApp está aqui embaixo, para conversar Para conversar Mano, me mandei novamente com caramba Para conversar Então Gostas de ler? Você gosta de ler? Gosta de ler? Então Vai no site Sensaciono Mano, lá tem frases Muito boas Eu escrevo bem também Se você não sabia, se você quer saber Também tem a página no Facebook Da Sensaciono Ah moleque, vai encontrar meus textos também É para o link estar aqui embaixo Mano, vamos lá Então, continuando Mano Hoje, vou falar sobre o quê? Ah, não sei já imaginaste assim Já paraste para pensar O que que dois mais que a sofrência? Mano Ah, sofrência Albino, não sei o que sofrência Mano Sofrência Aquela dor que nós temos Depois do término de relacionamento Entenderam? Eu não estou a inventar, mano Está no dicionário Isso Não sei se está no dicionário, mas É Uma frase inventada pela psicologia Entende? Sofrência Tipo Sofrer Carência Entende? É, sofrimento mais carência Então Sofrência Sofrência Antes de dormir Hoje eu vou mostrar O que que dois mais que a sofrência Acho que não me notam Ai, caraça Mano Sim Isso pode doer Estão andando Sem destino Sim, pessoal Albino Temos outra coisa que dói Que a sofrência Tem Tem O que, Albino? Tem 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 Mas não Mas não estou a me lembrar Ainda Calma Deixa eu me lembrar Deixa eu me lembrar Tem Tem Outra coisa que dói Mas que término de relacionamento Mano, outra coisa que dói mesmo Doi É você É o telefone V Memória insuficiente Você apaga um monte de coisa Um monte de fotos Mas Parece que aquilo não foi suficiente A memória continua insuficiente Albino Onde você está? Eu estou no sítio Onde sequestram pessoas Matam-nas Arrastam-nas Para aqui Para fazer coisas ocultas Mentira, pessoal Essa é a mesma minha imaginação Porra, mano Aqui É a parte escura de Angola As coisas que As chais não mostram É Angola Albino Por que que você está assim agora? É para vos mostrar algumas coisas boas Albino O que que dói mais que Termo de relacionamento? Já não me lembro, pessoal Vou me lembrar Depois de gravar esse vídeo Porra, mano Eu só faço mesmo vídeos assim inúteis Vocês acham que assistem só por Por pena mesmo Tipo Ah Que cara humilde Vamos assistir vídeo dele Ah, porra Que triste, mano Eu não ia voltar a assistir assim Esses vídeos Todos Mano, olha só o lixo Que está me atrás Vocês não conseguem ver, né? Não conseguem Não conseguem E a mano Albino Queremos ver a praia Calma Já vamos ver a praia Meus meninos Meus inscritos Maravilhosos Maravilhosos Vamos ver A praia não é lá muito linda Mas é praia, mano É praia, mano É só praia, mano O que vocês esperam de uma praia Só água salgada E a areia E a areia Onde vocês sentam O que vamos falar mais nesse vídeo Não me incomode Não fazem perguntas Só isso Ah, chegamos na praia Ah, caraça, mano Ô, Beno Faltava você falar mais algumas coisas Pra eu me sentir melhor Pra eu ter terminado um relacionamento Sim, faltou O que que dói mais? Mano Sabe Algo assim que dói É você tá passar roupa Tipo assim A camisa Ou a calça Que você mais gosta Tá passar ferro E que mais essa camisa Mano Isso dói Dói mais que um relacionamento Acredita, mano Não, mano Dói mais que o termo de um relacionamento Mano Ô, Beno Não tem mais outra coisa? Tem, tem O que que dói mais que o termo de um relacionamento? É alguém dizer Que gosta de ti Que te ama Mas só como amigo Porra, caralho Por que que vocês fazem isso? Gostar com um amigo Porra Tá aqui a praia Ô, Beno Muito obrigado Por ter me trazido a praia Tamo muito feliz Ah, foi um prazer Me trazer aqui, meu Deus Ô, Beno Não vais tomar maio? Eu não vou, mano Eu quero trazer um conteúdo Assim diferente pra vocês Ô, Beno Nessa praia não te coça ninguém Claro Hoje é sábado Ninguém vê a praia sábado, né? Só mesmo eu Só que é a praia Mano, eu não vou pôr meu pé aí Tchauzinho Vamos embora Vamos voltar pra minha casa Vamos voltar pra minha cidade Não tem muito tempo da tua cidade Não tô, mano Só tô distante do meu bairro Mas vamos fazer de conta Que tô muito longe Muito longe Mesmo Ah, são 10 minutos de vídeo Então, pessoal O vídeo foi esse Vamos ficar por aqui Sabe por quê? Porque o vídeo não pode ficar muito longo Minha internet é uma bosta Que nem os meus vídeos Que nem o meu canal Caraca, mano Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Muito obrigado A toda gente Que tá me ajudar A crescer no YouTube Mano Se inscrevam no canal Do Batista Miranda O Yamano É um amigo meu Daqui de Angola É youtuber também Ele vai comentar esse vídeo Eu vou fixar comentário dele Vocês vão lá escrever Vim pelo vídeo Não Vim pelo Albino Comente assim Vim pelo Não Vim pelo bosta mesmo Vim pelo bosta do Albino Então é isso, pessoal Tamo juntos Ah Partilhem lá Partilhem aqui Que tiver coragem Mano Partilhem pra ficar famoso Pra ficar rico Famoso Pra as marcas me oferecerem coisas Pra fazer merchandising Então um beijo De Angola Pra o Brasil Um beijo de Angola Pra Portugal Partilhem lá Pra Moçambique Pra ficar famoso em Moçambique Tem fã-clube também Outra fã-clube também Não tem um fã-clube Nem um sítio Então é isso Tamo juntos, pessoal Tamo juntos Dá um abraço Dá um abraço aqui Mano O K não tá crescendo muito Mano Parece que até no final desse ano Se não se atingir um K Vou ficar muito feliz Então Muito obrigado Mano Vocês são os melhores Mano Hashtag Bostánicos Abraço aqui Um beijo Não Isso é boé Tchau Tchau Tchau